Olá pessoal, boa noite, gatas, garotas! Boa noite, hoje nós estamos começando mais um dia de treinamento maquiadora pró e hoje nós vamos falar sobre assuntos muito relevantes para você que deseja ser literalmente uma maquiadora profissional, completa, respeitada, reconhecida e que viva bem da maquiagem. Esse treinamento é para você hoje, nós vamos falar sobre colorimetria aplicada à maquiagem, nós vamos aprender a encontrar tons de peles para todos os tipos de peles que vocês queiram, vocês vão aprender como ter poucos produtos, mas atender muitas clientes, vocês vão aprender sobre harmonizações de cores, vocês vão aprender sobre combinações, o que fazer e o que não fazer na maquiagem e eu estou aqui hoje para ajudar você, que eu vou contar para você hoje gratuitamente, muita gente cobra, mas você vai receber gratuitamente todo esse conteúdo. E eu estou muito empolgada, muito, 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 muito empolgada, muitíssimo, muitíssimo empolgada e eu quero convidar você a compartilhar com uma amiga. Então, quando você compartilhar, escreve aqui que está feito, compartilha, escreve, feito, ok? Escreve feito aqui depois que você compartilhar. Por que é importante esse compartilhamento? Vamos lá, já falei várias vezes aqui essa semana. Porque quando você compartilha a informação, você multiplica o conhecimento e valoriza cada vez mais a maquiagem. E para ser uma maquiadora diferenciada, você tem que compartilhar as melhores ideias, ok? Então, eu vou te ensinar a ser literalmente diferenciada na maquiagem, tá? Nada daquele copia e cola, nada daquele negócio de sempre fazer a mesma coisa, ficar insegura, quem sabe colorimetria, não fique insegura, quem tem noções de visagismos, não fique insegura. Então, bora, escreve aqui, ó, feito, feito, feito. Vocês estão bem? O que vocês nocautearam ontem, gente? Depois das fortes lições que eu contei ontem para vocês, o que vocês mais tiveram, assim, como aprendizado? Eu quero que vocês vão me respondendo. E quando vocês vão me respondendo, eu quero falar aqui. Nós vamos ter um sorteio, tá? Amanhã nós vamos fazer todos os sorteios que foram prometidos durante essa semana da maquiadora pró, ok? Então, vai ter sorteio do primeiro e do segundo dia. E vai ter sorteio hoje também, tá? No final da live. Eu vou falar o que você precisa fazer, ok? Uma das coisas também muito interessantes que nós recebemos aqui como dúvida nas caixinhas de pergunta, no questionário, foi sobre delineado gatinho. Então, ao final desse treinamento, vocês vão aprender a fazer o famoso delineado gatinho. E, gente, moda esta parte. Com apenas um truque, fazendo uma vez, vocês já conseguem fazer gatinho para sempre. É assim que acontece com as minhas alunas. Então, vocês vão aprender no final dessa aula também, ok? Estão com as expectativas a mil? A Catiane já falou ali que já está feito. O pessoal já está colocando. Feito, feito. Lindas, maravilhosas. A gente aprendeu a acreditar mais nela e ter iniciativa. Quem falou? A Priscila Silva. Priscila Silva. Isso aí, Pri. Gente, olha só, vamos lá. Antes de eu começar a editar a aula, hoje eu trouxe uma modelo maravilhosa. Não é, Carol, tá, gente? Eu queria muito dizer que é modelo, não é, Carol? Hoje eu trouxe uma modelo maravilhosa. Mas antes de eu começar, eu tenho algo para falar para vocês. Não sei se vocês entraram lá nos meus stories e viram que eu respondi uma pessoa lá na caixinha de pergunta, onde ela falou assim, Luana, fiquei desempregada, então não vou ter como fazer o seu curso Viver de Maquiagem. E aí eu fiquei me perguntando, onde essa pessoa estava durante todo esse tempo? Porque todas as vezes que eu passei Viver de Maquiagem, ela falava que ela não tinha tempo para assistir. E agora ela disse que ela não tem dinheiro, né? Ela deu a entender isso, porque ela ficou desempregada. Por quanto tempo vocês irão deixar que as circunstâncias deem um nocaute em vocês? Esse treinamento é um treinamento para você combater as inseguranças, você combater as incertezas, você combater os obstáculos. Gente, antes de você entrar no ringue para você lutar e vencer, que ninguém entra achando que vai perder, você precisa, por trás, superar os seus desafios diários. É isso que você precisa. Por trás disso, lá nos bastidores, você precisa ter fé, ter garra, você precisa superar os seus obstáculos, superar a falta de dinheiro, superar a falta de apoio, superar a falta de produtos. Vocês têm ideia que é disso que vocês precisam? Vocês sabiam, meu marido gosta muito de dar esse exemplo. O Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, foram cinco ou sete vezes que ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Vocês sabiam que o Cristiano Ronaldo, quando ele vai fazer, quando ele vence alguma coisa, o time dele vence alguma coisa, ao invés de comemorar, ele vai treinar? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que quando são os dias de treinamento, que começam nove, dez horas da manhã, ele é o primeiro a chegar às cinco e meia da manhã, seis horas, ele já está lá treinando? Você quer ser uma pessoa de sucesso, reconhecida, que faz dinheiro, mas você não quer pagar o preço por isso? Caraca, se você está desempregado, vende brigadeiro, vende salgado, sabe? Usa alguma outra habilidade que você tem para você fazer o dinheiro e conseguir viver do seu sonho, que é viver da maquiagem. Vocês entendem isso? Por quanto tempo a gente vai permitir que as circunstâncias deixem a nossa vida andar, né? Do jeito que elas querem. Não é a circunstância que leva a sua vida no rumo que você quer. O que leva a sua vida é você. Entende isso de uma vez por todas. Se o Cristiano Ronaldo, ele não treinasse como ele treina, ele nunca estaria nos holofotes. Porque os bastidores são muito mais importantes do que os holofotes. E o holofote aqui é você ter cliente, é você saber fazer uma maquiagem, é você saber fazer uma noiva, é você chegar perto da cliente. A noiva fala, ah, eu não quero esse batom vermelho, não. Troca aí por um batom nude. Você conseguir tirar sem borrar, por isso você precisa entender a colorimetria. Entende? É a cliente atrasar, você em vez de reclamar, você fazer uma maquiagem nela de 40 minutos, é você conseguir entender, é você evitar os erros da maquiagem ao longo do seu processo de maquiagem. Isso é o bastidor, é você se capacitar pra você, quando estiver lá na frente, você ser reconhecida. Você não vai ser reconhecida sem você pagar o preço. Tá fazendo sentido pra vocês, tudo isso? Olha que legal, Lu. A Jéssica falou, com o dinheiro do curso em mãos. Já, graças a Deus. Amanhã eu pago. Falei que ia dar um jeitinho, mas essa daí é decisão. Essa daí é isso aí, é decisão. Não é circunstância, é decisão. Arrasou, Jéssica. A Kelly, tô no PNT aqui assistindo online. Show! Linda, maravilhosa, tá em todas, tá em todas. A Kelly, ela tem um outro trabalho, e ela ainda assim, ela faz todos os cursos, ela se dedica, tem cliente, mesmo no meio da pandemia, assim que eu gosto. Arrasou, Kelly. Arrasou, top. Bom, vou chamar minha modelo aqui, ok? Ok, ok, ok? Então vem minha modelo, linda, maravilhosa. Gente, olha minha modelo internacional. Ai, eu tô muito chique. Muito, eu tô muito chique, gente. Vocês não têm ideia. Essa modelo não tem no Brasil, tá, meninas? Ela é importada. Ela é importada, desculpa aí, tá? Eu aviso aqui, eu coloquei aqui o Instagram, porque se elas preferirem assistir... Tá, gente, ó, a gente colocou aí o Instagram, se vocês preferirem assistir pelo Instagram, vocês podem lá assistir, ok? Então vocês podem ir lá pro Instagram, tá? Beleza? Bom, gente, vamos lá. É, vou começar... Pode abaixar aqui. Vou começar, é... Primeiro fazendo uma análise da pele da Tainá, tá? Primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte, eu coloquei até uma base aqui nela, pra vocês entenderem que às vezes a gente compra uma base de tom médio e a gente não consegue... Não, basta aqui. Bora enchar. Perfeito. E a gente não consegue encontrar o tom, porque o tom médio, eu costumo dizer, o nosso maior desafio não é a pele negra, não é a pele branca, o nosso maior desafio é a pele média. E por conta disso, a gente acinzenta ou deixa branca demais, entendeu? Então, o que que acontece? Você precisa entender um pouco sobre a teoria das cores, né? Pra você conseguir colocar em prática a maquiagem bem elaborada. Ok? Beleza? Tá? Então, vamos lá. Quando eu olho uma base como essa, vocês vão começar a entender que pra que vocês sejam reconhecidas profissionalmente e estejam lá no holofote, lembram lá no holofote que eu falei? Pra que vocês sejam reconhecidos e estejam lá no holofote, o que que é estar no holofote? É você, a pessoa olhar sua maquiagem e falar assim, caraca, ela é muito top, porque ela conseguiu fazer o que ninguém fez. É isso, tá? Você precisa começar a entender um pouco de colorimetria. Beleza? E a gente vai conversando enquanto eu tô maquiando a Thay, a gente vai conversando, eu vou trazendo assuntos aqui importantes pra você, eu quis pra Carol colocar aqui o slide pra mim. Vamos conversando, gente. Vocês viram o que eu falei pra vocês lá no início, né? da nossa live, que eu iria falar um pouco sobre delineado, que eu, assim, eu entendo que às vezes a gente faz delineado, o delineado fica super torto, né? Um lado fica menor, outro lado fica maior, um lado fica todo, todo, é... a gente fica um pra cima, um pra baixo, um no sul, um no norte. É, exatamente isso, né? Só que, gente, o que que acontece? Quem tem problema com delineado, ó, pra vocês terem, delineado, eu ensino na fase 1, que é a fase iniciante do viver de maquiagem. Ou seja, quem tem problema com delineado, não tá nem no iniciante ainda, por quê? Se na fase 1, pra vocês formarem iniciantes, você tem que saber fazer delineado, com certeza, absoluta, se você não sabe, você ainda não é nem iniciante. Você entende que o delineado gatinho, ele é primordial pra você ser uma maquiadora reconhecida, porque todo mundo tem vontade de fazer delineado gatinho? Vocês conseguem entender isso? 100% das minhas alunas, elas chegam aqui e elas não sabem, ficam inseguras em fazer delineado gatinho, ficam inseguras em fazer a pele média, por isso que eu trouxe tudo isso aqui pra vocês, tá? E, gente, é 100% das minhas alunas chegam a ver quantas dificuldades na pele média. Acham que é pegar uma base, testar e pronto. E não é assim que acontece. Por isso que lá na fase 1 do Viver de Maquiagem, eu falo muito sobre pele média. Eu ensino vocês logo na primeira aula a fazer o degradê de cor perfeito, as 5 regras do gatinho perfeito e ensino logo vocês a fazerem a pele média, tá? Então, vamos lá. Peguei essa pele aqui, eu tô vendo que a pele dela, olha, ficou muito alaranjada. E aí, o que que acontece? Pra eu tirar essa alaranjada, eu não vou fazer a pele dela agora, só tô ensinando pra vocês a colorimetria. Eu vou botar um pouco de corretivo amarelo. Prestem atenção nisso, viu, gente? É por isso que você precisa, você pode ter poucos produtos e lucrar muito mais com poucos produtos, tá? Por quê? Com poucos produtos vocês conseguem fazer a técnica correta, conseguem chegar em vários tipos de tons de pele e vocês economizam produto, economizam dinheiro e vocês agradam muito mais a cliente. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia que, por exemplo, se você tiver três bases de pele clara, três bases de pele média, você consegue, em três bases de pele liga, vocês conseguem atender uns 45 tons de pele diferentes? Vocês têm ideia disso? É muito sinistro. Entender colorimetria é muito top. Olha o quanto você vai economizar e o quanto você vai lucrar. Você consegue entender também que quando você sabe o princípio de toda a técnica, você consegue fazer uma maquiagem resistente, mesmo você tendo apenas produtos nacionais. Porque o que faz você saber sobre técnica de maquiagem, sobre resistência da maquiagem, não são os produtos que você tem. É a combinação que você sabe fazer. E eu falo muito sobre isso lá na fase 1 do viver de maquiagem. Ó, eu vou pegar aqui um corretivo acinzentado, que é o corretivo da Criolã, o D6 da Criolã. Olha isso aqui que vai acontecer, gente. quando eu pego o D6 da Criolã. A esponjinha. Vai. Obrigada. Ó, vou pegar aqui a esponjinha. gente, olha isso, vou voltar aqui com um pouquinho de nada da base, bem pouco, quase nada. Olha isso aqui, que eu acabei de fazer na pele dela. Eu acabei de construir um tom para a pele dela, baseada em uma cor apenas, de uma cor de base e construir o tom da pele dela, o tom do colo dela. Luana, como isso é possível? Por que que isso é possível? Como que eu faço para ser assim? Pessoal, existem várias maneiras de você fazer uma pele média, por exemplo, com a dela, por isso que eu trouxe, porque eu acho que realmente é a pele mais difícil. Existem várias maneiras de você fazer esse tipo de pele. Se você entender o conceito básico, são conceitos básicos de cor. Básicos, básicos, básicos. Ó, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Vou pegar a base da negra rosa. Ó, essa é a base da negra rosa, tá? Vou colocar um pouco aqui do lado dela. Essa é a base da arquivo da negra rosa. Luana, só tenho ela. Vou atender cliente. O que que eu faço, Luana, pelo amor de Deus? Quando que eu faço para atender cliente só tendo uma base? O que que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar essa base, vou clarear essa base com corretivo amarelo. Ô, Lu, tem uma pessoa, a Manoela que está perguntando qual outro corretivo que eu posso usar gerando da criolã. Corretivo cinza só tem criolã, gente. Não existe outro corretivo cinza que eu conheça. Nayane, acabou de começar. A Leila, parabéns, a Manoela. Beijo, Leila, linda. Ó, coloquei corretivo amarelo. Ficou muito amarelada. O que que eu vou fazer? Vem com corretivo lilás, porque o lilás é o oposto do amarelo no círculo cromático. Olha o que que está acontecendo aqui, ó. Está saindo o amarelado. Gente, eu acabei de mostrar para vocês dois caminhos para vocês fazerem uma pele média com os produtos que vocês têm. vocês conseguem entender que não é o produto que você tem, nem a quantidade de produto que você tem. É a técnica que você domina. Logo, isso, gente, é uma... Isso é conteúdo de iniciante, primeira aula. Curso iniciante, primeira aula do iniciante. Vocês conseguem entender que a primeira aula do iniciante, vocês já precisam aprender isso? Por isso que essa técnica, ela está logo na minha fase 1, que é a fase 1 do viver de maquiagem, que é onde eu ensino é... Sabe, você a contornar esse tipo de coisa que pode acontecer. Aí, olha isso aqui. Olha o que que eu faço. Aí, só vou voltar com um pouquinho mais de amarelo, porque ela ficou um pouco de nada... Ela ficou um pouco de nada... Mais escura. E olha o que que eu faço. Eu tornei uma base super escura numa base bem mais próxima do tom dela, do tom do colo dela. O pescoço dela é um pouco mais claro. Vocês entendem, gente, que isso é matéria para iniciante. Iniciante sabe disso. Vocês conseguem entender? Vou falar agora que eu quero. Então, pessoal, olha só. Algumas coisas são básicas para que você consiga ser uma profissional reconhecida. Para que você consiga viver bem da maquiagem. Você entender sobre isso é primordial. primordial. Vocês vão dar uma para a minha cabeça também? Tá louco? É primordial você entender. O gatinho já é o que você precisa saber logo na fase 1. Logo do iniciante. Então, lá no viver de maquiagem, a fase 1 já é a fase iniciante. Sabe aquele gatinho que você não consegue fazer? Sabe aquela pele média que todo mundo tem dificuldade de fazer? Então, é exatamente isso, tá? Vou tirar aqui agora para maquiá-la. E sabe o que eu percebo, gente? As minhas alunas... Não sei se eu já falei, eu já formei mais de 700 alunas presenciais, tá? As minhas alunas, elas chegam aqui principalmente quando é aluna que não faz iniciante comigo. Quando é aluna que não faz iniciante comigo e vem para o avançado, elas chegam aqui e elas não conseguem fazer uma pele média. Por quê? Na pele média, ou a base mais... A primeira base da pele negra fica muito escura, ou a última base da pele branca fica muito clara. E aí, quando a gente mistura, acinzenta a base. E aí, a pele fica toda acinzentada e ela acha, às vezes, que está bonito, porque ela ainda não percebeu que ela precisa trazer... A aluna, né? Precisa trazer para a cliente uma visão dela, uma versão dela mais bonita. Ó, eu vou pegar aqui o tônico adstringente da Tracta para passar nela, tá? Então, gente, isso aqui é o básico. E, sinceramente, se você não sabe o básico, já fez um curso de maquiagem e não sabe o básico, para mim, é o básico. Você ainda não é uma maquiadora nem iniciante. Sabe? Então, é isso. Lá na fase 1, vocês vão aprender isso. Vocês vão aprender como fazer... Outra coisa também que muita gente erra na maquiagem é deixar a pé, deixar a sombra. Quando vai fazer o degradê de cor, a pessoa deixa a sombra ou a sombra fica muito marcada ou a sombra ou o degradê de cor fica muito marcado ou, então, quando fica bem esfumado, quase não aparece o degradê. É terrível isso. Isso é o básico que você tem que saber. Se você não aprendeu isso na sua formação inicial, é o básico que você tem que saber. Bom, como a pele dela é mista, vou usar o hidratante em gel da Nath Capeu, o Hidrabuster. Vou usar o Hidrabuster em todo o rosto dela para hidratar bem. Já passei o tônico adstringente, que é o tônico responsável por limpar os poros dela, tá? Hidrato tudo, hidrato a pálpebra também. Ok, gente? Tudo isso que eu falei está fazendo sentido? Escrevam aqui para mim, aqui embaixo, se vocês já sabiam disso. Quem já sabia disso? Escreve aqui, por favor. E se você não sabe, não sabia, escreve também, eu não sabia. É importante eu saber se vocês entendem essas informações, que são informações básicas, para fazer um, sabe? Luana, por que que você consegue, por que que no seu curso em 20 dias eu consigo me formar como maquiadora profissional iniciante? Porque em 20 dias você consegue se formar na fase 1, tá? Por que, Luana, que eu consigo? em 20 dias. Porque eu me ensino exatamente de forma prática e objetiva aquilo que você precisa saber sem enrolação. E, gente, eu vejo muitas alunas chegando aqui que não sabem o básico, o básico da maquiagem, o básico. E fazer um gatinho é o básico, entender sobre, pelo menos, o básico da colorimetria é o básico. Saber fazer uma pele bonita é o básico. Saber maquiar qualquer tipo de pele é o básico. Não acinzentar uma pele negra é o básico. Por isso que também tem lá na fase 1 no meio de maquiagem. Eu aprendi no seu curso iniciante. Antes eu não sabia. A Kelly também falou que não sabia, que aprendi no seu curso. E a Kelly e a Laísa já fizeram o curso em outro lugar, hein? E a Laísa, ela voltou pra fazer o curso iniciante aqui comigo. Gente, atualmente, tem 44 pessoas assistindo. vamos chegar em 60? Bora! Vamos! Bora, bora, bora! Bora compartilhar, gente! Compartilha pra gente chegar a 60 pessoas assistindo. Bora lá! Bora, bora, bora! Bom, usei o hidratante. Agora eu vou pegar esse hidratante aqui da Make More, que é o Balance Cream, e eu vou colocar em algumas regiões só, tá? Vou colocar aqui um pouquinho embaixo do olho. Embaixo desse olho aqui e vou secar. Outra coisa básica também que a gente precisa saber é que toda vez que a gente usa o hidratante, o hidratante precisa secar na pele, tá? O hidratante, gente, precisa literalmente secar pra eu vir com os outros produtos. A gente vai falar até o final da nossa live sobre as harmonizações de cores, as combinações que muita gente mesmo não sabe fazer. Vocês conseguiram entender, então, o que você precisa saber pra você ser no mínimo iniciante? No mínimo iniciante. Mínimo. Então, Juana, não tem nada disso. Então, você não é iniciante ainda. mesmo já tendo feito o curso, ó, pego o primer, vou mais com o da L'Oreal, tá? Aplico, dando batidinhas. Você recomenda o uso da água termal como preparo de pele? Pode ser, posso sim. Mas eu gosto da água termal quando a pele é mais seca, viu, gente? Pode repetir o nome do hidratante, Lu? O hidratante que eu usei foi Make More Balance Cream e a Nath Capelo Hidra Buster. Qual é esse pincel? Esse pincel aqui é o W103 de Amacrylan. Depois que eu uso os produtos de pele, eu venho com o primer. O primer não, gente, desculpa. O fixador de maquiagem que é a Bruma Fixante. Esse aqui é da Letícia de Paula, tá? Ô, Lu, esse hidratante é pra pele oleosa? O Hidra Buster é pra pele oleosa e o da Make More é pra pele normal, a seca. Só que a pele dela é uma pele mista, mas normal, sabe? E aí eu dei uma misturada, eu coloquei o de, o em gel, mas no rosto todo e esse creme eu coloquei em alguns lugares que eu achei que ficou ressecado, tá? Tá. Quais corretivos você compra pra fazer essa mistura da base? Eu uso corretivo amarelo, milaz, laranja, verde e rosa. Se você tiver esses corretivos, três bases de pele branca, três bases de pele média, três bases de pele negra, você já vai arrasar, você não precisa de mais nenhuma base. Às vezes o maquiador tem 45 bases e aí às vezes não chegam, quase sempre, tá? Eu não tô falando isso por achismo não, viu gente? Eu tô falando isso porque é isso que eu vivo aqui nos meus cursos, tá? As alunas chegam aqui e elas não sabem usar corretamente a base. Elas literalmente não sabem. E elas têm muitas, tá Carol? O quê? Porque elas têm muitas bases, elas têm muitas, mas elas não conseguem usar as bases da maneira certa. Ó, vou pegar essa base aqui, a MC35 da MAC, eu vou colocar, gente, duas gotinhas do Oyshine da Thalita Barrichello e vou colocar três gotinhas da cola de glitter da Nath Cabelo pra ela ficar mais resistente, ok? Pode falar que você perguntar. Uma curiosidade, uma curiosidade, por que o primer foi aplicado com o pincel e os anteriores hidratantes não? Então, eu só apliquei o hidratante com a mão porque o pincel de hidratante está sujo. Só por isso, nenhum motivo específico. Mas o ideal é sempre usar pincel, tá? Só que o primer não tem como aplicar com a mão. O primer não dá. Muda o primer se aplicar com a mão? Eu não consigo dar consistência na base, no primer. Ele não fica bom. Ele não consegue, tipo assim, o que é dar consistência? Pode fechar o olho rapidinho. O que é dar consistência no primer? Ele não adere direito na pele, sabe? Aí, depois ele vai ficar craquelando, ele vai ficar abrindo. Estou aplicando com a esponjinha base, mas poderia ser com o pincel, tá? Mais uma pessoa... Ai, fechou. 60. Vai ter 60. Arrasaram, lindas, maravilhosas! Para a pele oleosa é melhor usar produto em gel, porque a Jac estava perguntando e a Kelly sua aluna respondeu. Kelly, linda! O hidratante da Anívia em gel é baratinho. É bom esse? É. É muito bom. Você conseguiu colocar cola de glitter na base? Sim, eu acabei de colocar. Quantas gotas? Acho que ela perdeu... Eu botei três gotinhas. Três gotinhas da cola de glitter da Nath Capelo e três gotinhas do Oyshine. Ó, e duas gotinhas do Oyshine. Botei. Duas gotinhas do Oyshine e três gotinhas da Nath Capelo, tá? Tá? Estou achando essa luz amarelada tá amarelada? Tá, tá bem amarela. Tá tipo assim. É, porque no caso a luz... Deixa eu ver aqui a luz, gente, rapidinho. Melhorou, mas ainda tá bem amarela, olha só. Peraí. Aqui tá direitinho no Instagram. Só no YouTube que tá assim. agora foi. E é melhorada, né? É porque essa pele visão aqui satura também, tá? Mas aqui que eu tô vendo. Então, mas deu uma melhoradinha. Ah, nunca usei cola na base, nem testar, pois minha pele é muito oleosa. Esse Oyshine é pra quê, Rú? O Oyshine... Quem tá perguntando? Quem tá perguntando? Suri Beauty Makeup. O Oyshine, ele vai ajudar na fixação a maquiagem e também dar um glow na pele, tá? Ai, eu adoro quando você fala glow. Fica tão chique. Fica chique, né? Também, ó, amor. Bom, gente, é... Alguém fez alguma pergunta aí que eu ia falar alguma coisa que eu não esqueci. Lê a última pergunta antes da que... da sua? Antes da pergunta da sua? Quantas gotas? Você conseguiria colocar a cola de glitter na base contra os glúteos? Ah, não. Não foi essa, não. É, enfim, depois eu lembro. Vou trazer pro pescoço, tá? Gente, ó, algumas coisas... Eu preciso entender que algumas coisas são básicas pra gente saber. E uma delas é que a fixação da maquiagem ela depende de vários fatores. Basta você seguir esse passo a passo. E pra cada pele existe um tipo de... de maquiagem, tá? De preparação de pele. É por isso que o ano que vem de maquiagem eu trago vários modelos diferentes, vários modelos diferentes e pra cada modelo vocês aprendem alguma coisa diferente, sabe? Sobre a pele delas. E aí vocês começam a adquirir experiências só de assistir a aula. Porque você vai pegar esse tipo de cliente quando você for atender, quando você for dar um curso de auto-maquiagem. É esse tipo de cliente que você pega. Então, assim, eu evito trazer, eu não levo as mesmas modelos porque eu sei que existem vários tipos de pele diferentes. Então, eu evito pra que vocês consigam pegar cada vez mais experiência, tá? Lu, posso pôr na pergunta? Pode. Você aconselha colocar esses dois produtos no corretivo também? Pode pôr. Pode colocar, sim. Gente, vocês conseguem perceber que a testa dela é mais escura? Então, eu não vou usar na testa dela a mesma base. Porque olha o que acontece. A cinzenta. E aí, uma dica importante e é muito interessante porque a cada pele existe uma dica específica, tá? Tá? A cada pele existe uma dica específica. É muito interessante vocês verem isso aqui porque se você colocar a base até aqui, depois você vir com o contorno, ele vai acinzentar. E esses dias uma pessoa me perguntou assim, Luana, eu tô colocando contorno e o meu contorno ele tá necrosando. aí eu fiquei pensando assim, gente, o que que é o contorno necrosar? E por que o contorno às vezes necrosa, gente? Necrosar ela quer dizer tipo assim, meio que tá acinzentando, né? Por quê? Porque o contorno é muito escuro e contato com uma base, essa base, como se diz que tem branco na composição? E contato com uma base que tem branco na composição, ele vai acinzentar. Por isso que você precisa entender sobre sobre composição, por isso que lá no Viver de Maquiagem eu ensino vocês a lerem o rótulo das bases e entender do que que as bases foram formadas, quais cores as bases foram formadas. Existe um código químico que chama Color Index. Todas as bases têm esses códigos e cada código desse representa uma cor. Então, quando você sabe o que cada código representa, você vai saber de que aquela base foi formada. E aí, uma base que tem muito branco, se eu coloco o contorno dela escuro, já era. Eu não consigo deixar a pele dela normal, mas vai acinzentar e não tem o que fazer. O que que eu vou fazer? Agora eu venho com a MC45 da Mac, que é mais escura, para colocar de volta dela. Eu vou corrigir esse amarelado também que ficou na pele da minha modelo, ok? Tá, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Já tinham ouvido falar sobre isso? Pode falar, pode fazer. Pergunta aí. A Lucy falou que todos os primers que ela usa deixam a pele dela oleosa. É, você precisa usar um primer mais matificado. Lu? A Kelly falou que a testa de todo mundo está escura por causa da máscara. é verdade, eu não tinha pensado nisso não, Kelly. Não tinha pensado nisso. A pessoa está falando que nunca ouviu falar disso. Estou entendendo super. É melhor fazer a mistura diretamente no rosto da cliente ou na placa na hora do atendimento? Então, vai depender, gente. Por que vai depender? Porque depende deixa eu botar aqui, peraí. Porque depende da do que a base, como que a base reagiu. Às vezes, a gente não consegue identificar isso só quando a gente coloca um pouquinho de barro, tipo, na testa ou então no colo dela, enfim. Ó, estou vindo com um pouquinho de lilás aqui, tá? Para dar uma clareada nesse amarelado. O pessoal está falando que nunca ouviu sobre essa dica. Pois é, pessoal. Isso são dicas que nem é meu aluno aí, principalmente iniciante, aluno do V de maquiagem. É o básico, né? É o básico, é o básico. Literalmente, é o básico. Ó, estou tirando um pouquinho do amarelado com lilás, tá? Então, gente, se está fazendo sentido para vocês, é porque realmente é necessário para o atendimento, ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver como é que está no vídeo. Poderia ter aula de como colocar cílios postiços. Mas tem, gente. No invés de maquiagem, tem vários. Eu coloco cílios postiços em todas as aulas. Ensino sobre os diferentes tipos de ensino. Vocês sabiam que não é o mesmo cílios para cada pessoa? Tipo, você não pode usar o mesmo cílios para todo mundo. Sério? Seríssimo. Você tem que usar cílios diferentes para cada tipo de pessoa. Seríssimo, seríssimo. Vou pegar esse corretivo aqui, que é o M30 da Bruna Tavares, tá? Como diferenciar os cílios? Gente, tem algumas técnicas de cílios que eu ensino. Mas assim, agora eu não consigo porque eu tenho que mostrar os cílios para vocês. É de acordo com o tipo de rosto? De acordo com o tipo de olho. Cada olho, por exemplo, se o olho for... Olha só para ver, só para ver um negócio sobre o seu olho. O olho dela é amendoado, mas se o olho dela fosse arredondado, né? Como que eu sei? Existem algumas características nos olhos que eu sei se o olho é arredondado, se é amendoado, se... Entende isso? Se é um olho de pálpebra coberta, se é um olho proeminente. Muita gente pode achar que o olho dela é proeminente, só que tem características no olho dela que fazem com que o olho dela não seja proeminente. E como eu falei, isso é o básico. Essa matéria tem logo na primeira fase do bebê de maquiagem, tá? Então, quando você identifica cada tipo de olho, você vai identificar os cílios. Então, se o olho é redondo, eu vou usar um cílios específico. Não posso usar cílios arredondados, senão vai arredondar mais ainda. Eu tenho que sempre buscar trazer simetria pro olho, tá? pro rosto. Então, a gente precisa entender sobre simetria bem de um outro lado do início, até que na primeira aula eu já falo sobre isso, ok? Bom, pra eu ser rápida, o que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um pó, o pó da Playboy, logo, né? Vou pegar o 02 da Playboy e vou misturar com o pó alaranjado. Luana, sempre que eu faço isso, não, vai depender de algumas características, tá? Quando a pele dela é uma pele média, eu não posso usar pós muito brancos, porque senão vai acinzentar. E qualquer pó amarelo ou qualquer pó banana acinzenta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pó banana, que é o pó 2 da Playboy, tá? Pó 2 da Playboy e vou pegar um pouquinho de um pó alaranjado. Pode ser esse aqui que é da Ateliê París, pode ser o da Nath Capel, pode ser o, enfim, pode ser o da, o jogo da Alica. Então, eu vou pegar o pó amarelado com um pouquinho do pó alaranjado. Um pernão. A bichinha é bonita, né, gente? O pessoal está falando disso aqui agora. Os olhos da Tainá é o som de toda maquiadora. Os olhos, eu nem preciso comentar, né? Gente, que modelo linda, a boca perfeita e esse nariz. Gente, é a Kardashian, vocês não estão sabendo, desculpa que ela veio para o Brasil, tá? É porque eu não sei se dá para perceber aí, mas os olhos dela, ela é uma cor só, não. Não sei se ela está de lente, mas olha só, que coisa linda. É mesmo. Ela é verde por fora e mel por dentro. Que isso, gente? Olha, se você sabe isso tudo, só de ouvir para lá, imagina se você vai assistir sobre a gente maquiagem. Olha, eu vou fazer uma coisa de maquiagem. Você ouve a maquiagem, qualquer pessoa aprende. Verdade. Gente, olha só, o meu marido, ele faz uma maquiagem completa em 40 minutos, tá? 40 minutos. Eu falo para as minhas alunas. E, gente, eu nunca parei para ensinar ele. É por isso que eu acredito tanto no online. Só dele ouvir falar em repensão, quando eu falo assim em alguma live ou em algum curso, ele já aprendeu e ele parou para o maquiagem e maquiou em 40 minutos. Maquiagem completa, com cílios, boca feita, tá? E delineado gatinho, tá, meu amor? Que ele fez em mim. Depois eu vou postar lá nos stories. Então, se ele aprendeu só de ouvir falar, ele, você com certeza aprende. Isso é um fato. Carol também. Carol aprende só de eu estar vendo aqui assim. Vou assistir o vídeo. Vou comprar o remédio maquiagem. Fazou. Fazou. Luana, você tem algum patrocínio da companhia de produtos make-up porque fala, porque você fala o nome dos produtos. não, não entendi. Eu estou falando se você tem algum patrocínio. Gente, não tem patrocínio. Mas os meus alunos do Viver de Maquiagem têm descanto em lojas de maquiagem, tá? Faz tipo assim, ninguém me patrocina não. Acredita que ninguém me patrocina? Você tem que me ajudar, gente, as pessoas a me patrocinarem. que aí, ó, dá para fazer vários sorteios para vocês. Gente, ó, estou colocando aqui o pó solto amaranjado na região de contorno, tá? Eu sempre faço isso porque senão essa região fica entre aspas necrosada como a Luana falou. E por que não o amarelo, Lu? Tem gente aqui que tem que ficar. Por que não botar o pó amarelo? É. Eu cheguei a falar que é porque o pó amarelo, ele tem branco, né? Ele, 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 quanto mais clara o pó, é, mais branco ele tem. Então, mesmo que seja um amarelo para a pele dela, que é uma pele média, tem o branquinho na composição e o branco, ele deixa a pele acinzentada, tá? Manda mais pergunta, gente. Manda, gente, manda pergunta aí. Gente, estou fazendo uma pele, acho que é assim que fala, beauty. É assim, Carol? Porque a Carol é a Inglis da história. Da amizade a Carol é a Inglis. Vou pegar esse pó aqui, esse blush aqui da Anastasia, tá? Anastasia. Ai, Jesus. Blush. Não é Anastasia? Não sei. Mas como a gente é, como a gente é brasileirense, o nosso, o nosso linguagem é brasileirense, não é nem português, eu vou falar Anastasia, Anastasia, Anastasia. 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 dica de pó de contorno. Pode ser pó da Ruby Rose, pode ser pó compacto, é... tipo, da Dylos, por exemplo, mas que seja o pó compacto mais escuro, tá? E da Dylos é ultra fino. Falando nisso, a Kelly ganhou vários tons do pó da Dylos porque ela participou de um sorteio aqui que ela comentou e amanhã ela terá os pós dela em mãos, hein, Kelly? Pó corretivo da Dylos, vários. Dylos. Fala, Chuchu. Essa maquiagem é pra qual ocasião, Lu? Qualquer ocasião, eu iria ter uma padaria com ela. Ai, ai, não. Mas você não se fazia, não. Não, não, você não se fazia, não, gente. Eu não posso porque eu tô com a pessoa parada. Que pincel é esse do blush? Eu passei o do blush pincel F28 da Dye Makeup e o pincel de contorno Eu perdi aqui, mas daqui a pouco eu vou ter que achar. Toda porrada, né? Toda porrada. Parece que meu irmão fez. Iluminador Esse iluminador é o iluminador da Revolution, tá? que eu amo demais. Então, eu vou pegar aqui esse dourado e vou colocar. Abela, você é ótima. A Aninha perguntou qual vai ser a técnica. Cheguei agora. Hum, surpresa, hein? Tcharam, tem que ficar pra saber, Aninha. O blush é opcional? A cada cliente tem que ter a sua cor? Sim, cada cliente tem que ter uma cor. vocês vão reparar lá no Viver de Maquiagem, lá no programa Viver de Maquiagem, vocês vão reparar que eu explico colorimetria até pra blush. cada pele que eu faço, eu explico colorimetria pra blush. Gente, é muito completo pra vocês, viu? Assim, é surreal. É algo que eu fiz mesmo pra ser o único diferenciado pra vocês. Vocês sairão maquiadoras diferenciadíssimas. E, ó, pra vocês terem pra vocês terem ideia, a Kelly já é a segunda vez que ela vai renovar, tá? A Kelly, a Kathleen. Kelly, Kathleen. Ô, Lu, é... Então, a pessoa do Viver de Maquiagem, vamos fazer de mais nada, né? Não, vamos... Você dá um plano de carreira pra ela. Eu dou literalmente um plano de carreira. Que... É... Em 60 dias, ela vai do iniciante ao avançado. Fechou ali? E como iniciante, aí, nos primeiros 20 dias, quando ela forma, ela consegue já fazer quanto de dinheiro? Você sabe dizer? Nos primeiros 20 dias, de mil e dois mil reais, no mínimo. Depende de sua vida, depende dela. Gente, depende dela. Todos temos a mesma oportunidade na mão. Agora, literalmente, só depende de você. Ó, a Lani, a Bel, a Kathleen, a Thaís e tantas outras alunas agarraram a oportunidade e fizeram acontecer. A Cátia perguntou onde fica o link do curso. Eu vou deixar o link na bio, tá? Link do curso na bio, gente. Iluminador em testa e queixo para atendimento também ou só pra foto? Ah, eu gosto? Eu aprendo com a Luana, tá? Você gosta? Eu gostei. Então, gente, iluminador depende da regra dos terços, tá? Pra não ficar muito estendida essa aula, eu já não vou falar da regra dos terços. mas existe a regra dos terços. Depende do terço. Se o terço for maior, eu não posso iluminar. Se o terço for menor, eu não posso iluminar. Se o terço for menor, se o terço eu posso iluminar. Se o terço for maior, eu não posso iluminar. Então, depende da regra dos terços. Qual fixador você indica, Lu? Letícia de Paula. O pó compacto se passa no rosto todo? Não passei nas regiões de contorno. O pó compacto... Aliás, passa no rosto todo, mas na região de contorno eu passo de um jeito, o mais escuro, e na região de iluminação eu passo mais claro. E tem que ter cuidado também, por quê? Olha, segura essa dica exclusiva. O que eu fiz nela? Eu coloquei a base nela. Depois de ter colocado a base nela, a base ficou muito amarelada. Eu corrigi com lilás, porque o lilás é o oposto do amarelo no círculo cromático. E aí, quando eu vim com um pó que é amarelado, gente, se eu tivesse deixado o amarelo, aliás, se eu tivesse deixado, se eu tivesse deixado o corretivo amarelo ali, amarelado ali, quando eu viesse com o pó amarelado, o que que ia acontecer? Ia ficar mais amarelo ainda. E, gente, eu vejo muito, eu vejo muitas pessoas com isso aqui amarelado. Parece que tá manchada. Só que pra cada tipo de pele existe um jeito de fazer. É por isso que nas fases lá do meu de maquiagem, na fase 1, eu trago uma pele branca, uma pele média, uma pele negra logo de cara. Na fase 2 também, outra pele branca, outra pele negra, outra pele média logo de cara. Por quê? Cada pele existe um jeito, cada pele existe uma concentração. Tem uma aula de colonimetria que eu ensino sobre a escala de cores no módulo 2. Eu ensino sobre a escala de cores. Então, por exemplo, eu não posso usar o mesmo amarelo nela que eu uso numa outra pele. Eu não posso usar o mesmo lilás nela que eu uso numa outra pele. Por quê? As peles têm escalas de cores diferentes. Entende? Aí, olha só como é que fica uma maquiagem bonita e diferenciada. Tá perfeita a pele dela. Vocês conseguem entender que fica bonita e diferenciada a pele? E é isso que eu quero de vocês. Eu quero uma pele diferenciada pra vocês, sabe? Então, vamos lá. agora eu vou para a sobrancelha dela. Vamos fazer umas perguntas aí. Quando você seca o rosto da cliente você usa ventiladorzinho ou leque? Eu uso leque. Inclusive, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui um produto. Esse produto aqui da Maria Margarida. ele é tipo uma cola que ele cola mesmo a maquiagem, tá? Quando as modelas vêm aqui é muito engraçado porque elas falam assim Ai, Rola, não acredito que você vai fazer isso. Depois pra eu tirar isso, só vemos. No outro dia elas vão pra outros maquiadores e ela tá com base no rosto. Então, eu vou usar esse aqui. Ele é tipo uma cola, fecha o olhinho que arde, tá? Ele é tipo uma cola que ele vai colar mesmo a maquiagem. Ele é o até debaixo d'água da Maria Margarida. Aí eu vou pedir aqui pra ela a banasa. Pode fazer, por favor? Chupa. É, peraí. Deixa eu dar na sua mão. Isso. Qual o nome da base que você usou? Isso daí chegou agora. Gente, eu usei a base da MAC ANC35, mas antes de usar a base da MAC, eu ensinei elas a colocarem a base da negra rosa no tom dela, eu ensinei a colocar a base da Bruna Tavares, ensinei o conceito ideal pra que eu chegasse no tom dela com qualquer base. Então, gente, isso foi até bom você perguntar porque a partir de agora, pelo menos nas minhas aulas, vocês não vão precisar perguntar qual foi o produto que vocês vão saber fazer qualquer produto ser ideal pra seu cliente. Tá? Faz aí, Carol, pergunta. Como a gente está usando máscara, qual batom você indica que não saia e não borra na máscara no tecido? gente, qual batom que eu indico? Eu indico... Gente, olha, eu vou falar Eldora, a tela da Ruby Rose é bom. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. A tela da Ruby Rose ele não borra. Esses dias a minha amiga, uma aluna que me fez a maquiagem e ficou maravilhosa. Eu botei a máscara e não saiu. Qual o nome do fixador, Lu? Até de baixo d'água da Maria Margarida. O nome do produto que cola é esse aí? É, até de baixo d'água. Elas perguntaram duas, que vão as diferentes. Pasta de sobrancelha da Nath Capelo. No caso, esse fixador aí é bom pra noivas, deputantes e afins, né? Sim, pra todas as clientes. Bom, tô usando a pastinha de sobrancelha Ébony da Nath Capelo. A sobrancelha dela já é bem feitinha, então eu vou deixar a sobrancelha dela a mais natural possível. Esse é o pincel de sobrancelha. Da Dye Makeup. Alguma pergunta até aqui? Por enquanto, não. Qual a maior dificuldade de vocês na sobrancelha? Qual é, gente? A sobrancelha dela feitinha, né? É fácil fazer, né? Quero ver tu fazer a minha naquela época. Não, primeiro eu ia pegar uma pinça e iria tirar alguns cabelos da sua vida. Pra começar, pro iniciozinho de conversa. A primeira coisa que eu faria era pegar uma pinça. Gente, olha só. Eu preciso mostrar algumas coisas pra vocês ainda hoje e ter surpresinhas pra vocês no final da live, tá? o fixador da Maria Margarida. A Kelly comentou que ele não é muito bom pra quem tem alergia ao perfume porque o cheiro é fortíssimo. É, ele é muito forte mesmo. Mas assim, eu não tô pedindo uma cliente com essa alergia assim não, tá? Mas ele é tipo assim, ele tem cheiro forte e depois ele passa, gente. Ó, vou pegar aqui o corretivo M1 da Nath Capello. Que é um corretivo próximo ao tom de pele dela. A Aninha comentou que ainda demora pra fazer na sobrancelha. A Andréia perguntou que tem maquiador que começa pelos olhos. É correto? Tem, claro que tem. E não tem certo e errado, não. Tem aquilo que você se adapta melhor, aquilo que você gosta. Por isso que eu faço vários tipos diferentes de jeito de fazer a maquiagem. Pra você se adaptar no teu jeitinho. Tá, gente? A mãe noiva falou que tá gravando a aula toda pra não perder nada. Nath, as aulas vão estar lá dentro do viver de maquiagem. As lives que não ficarão mais salvas aqui. A Paloma falou que a maior dificuldade deixa o início bem natural. Aqui, esse início? É, parece que sim. É, Paloma? Esse iniciozinho aqui do olho Ó, qual é o segredo aqui, gente? É vocês não colocarem o corretivo muito pra fora nem muito pra dentro, tá? É, tipo assim muito pra fora no sentido assim daqui pra lá e daqui pra cá. Não colocar porque senão vai marcar aí você não consegue fazer um bom acabamento, tá? Pode mandar pergunta? Claro, né? Qual o melhor corretivo para a pele madura? Tem que ser um corretivo fluido, gente. Sempre um corretivo fluido. Prática, meio confortável. A sobrancelha é sempre necessária para limitar? É, porque não. Não entendi. É, é necessário. Seguramente. É, gente. Tem que desenhar a sobrancelha. A Lohane falou que a professora dela de maquiagem falou que o correto é fazer essa sobrancelha por último. Gente, não tem o incorreto. Não gosto disso, não. O correto não é só o que ela faz. O correto é o que você se sente melhor fazer. Na minha opinião. Isso aqui é igual matemática. A ordem dos fatores não alteram o produto. Você é uma profissional incrível, Lúcia. Admiro demais. Muito obrigada. Quem falou isso? Aninha, Moniz. Ai, linda, maravilhosa. Você indica corretivo da Natura para pele madura? Gente, eu até indico que foi um acabamento legal, mas ele não tem muita durabilidade, entendeu? Esse é o problema. ela. Ô, você testa todos esses produtos? Com certeza. Então, elas já economizam para caramba só assistir a live. Gente, vocês economizam muito tempo e dinheiro. E dinheiro também, né? Tempo e dinheiro. Eu testo tudo. Gente, sério. Ao invés de uma caixa, vocês vão ter trabalho com nada. É tudo completo. Entende isso? Vocês vão entrar lá, vão aprender os produtos certos. além de aprender todos os produtos certos, os gatilhos certos, além de tudo isso que você aprende, você aprende a lidar somente para você crescer. E se o produto for caro? Então, tem um lado que vem de maquiagem, tem uma lista de substituição, que não significa que é inferior. Então, por exemplo, eu usei, sei lá, usei a pastinha nela de sobrancelha da Séfora. Então, tem uma lista de substituição, de um produto mais barato que tem o mesmo efeito. Olha que top. Você não precisa ficar pesquisando no YouTube, você economiza tempo e até me perguntar algo que já está lá de mão beijada para você. Eu sou tipo aquela mãe que bota a comida no prato do filho até o filho ter 35 anos. Você está quase mastigando também, né? É, quase mastigando por ele. Ó, peguei aqui a palheta de cores. Gente, tem, tem, lá no ver de maquiagem tem uma aula, é porque, caralho, eu queria conseguir falar tudo aqui, mas não dá. Lá no ver de maquiagem tem uma aula onde vocês aprendem a fazer degradê de cores e eu ensino vocês a analisarem a palheta de cor, tá? Eu vou pegar essa cor aqui, que é uma cor clara. E eu quero muito falar, eu vou falar sobre harmonização de cores com vocês ainda hoje, tá? Fiquem a ver comigo, é porque como no Instagram está melhor para vocês verem a maquiagem, depois a gente vai sair daqui, vai lá para o YouTube porque eu tenho o PDF para vocês, tá? Ó, vou colocar aqui a sombra, pincel 06 da Levanger, minha sombra mostarda. Existe um ângulo da maquiagem e esse ângulo é o ângulo de 180 graus. Nesse momento quando as alunas estão comigo, as alunas falam assim, dona, eu nunca imaginei que eu fosse achar que entender matemática eu fosse me ajudar na maquiagem. Pois é, vai te ajudar aí muito. Vou esfumar a borda, aí vou contar para vocês um erro que a maioria das pessoas fazem, tá? Deixa eu fazer do outro lado aqui também, logo. Ó, vou aplicando de pouquinho em pouquinho. Gente, a maquiagem não é você pegar e fazer isso aqui, não, ó. Isso aqui não dá cor, vai tirando o corretivo e você não consegue deixar a maquiagem com cor e ao mesmo tempo bem esfumada. pode esfumar a sobrancelha? Pode, só que a sobrancelha dela não é esfumada porque ela tem... é micropigmentação? Você tá aí? Ela tem micro. Então a sobrancelha dela não é esfumada, tá? Já é da sobrancelha dela. E assim, eu também, eu particularmente acho mais bonito sem esfumar. O corretivo da Bruna Tavares serve para pele madura? Para pele madura? Não. Só se você colocar esse produtinho aqui, deixa eu ver se eu acho. Esse daqui, ó. Beauty Oil da Nath Capelo. Se você colocar, serve, tá? Ó, vou pegar essa mesma cor aqui de sombra com pincel menor que é o S12 da Esfunato, tá? E eu vou colocar aqui para dentro, ó. Vou fazer uma diagonal aqui. A Lucy falou, perguntou, é como uma receita de menu, está com tudo na mão, acredito que seja sobrevivente de maquiagem. Isso, exatamente isso. Gente, a Lucy é a minha seguidora importada. Tipo a Morela. Tipo a minha Morela. No seu curso, você vai entregar a faca e o queijo. A gente só vai ter o trabalho de cortar o queijo e comer, né? Gente, exatamente. É o que eu falo, você fez o viver de maquiagem, você não precisa de mais nada. Gente, são tantos exemplos. Tem várias pessoas aqui na live que são alunas minhas. Várias e várias e várias. E assim, elas não precisam de mais nada. Mais nada, nada, nada. Ô, Lu, é sempre bom começar pelo pôncavo? Sempre começo pelo pôncavo. Quase sempre, na verdade. Algumas técnicas, de novo. Ó, vamos lá. Carol, você acha que a gente pode sair dessa cor aqui e ir pra essa? Você acha que pode? Sair dessa e ir pra essa? Eu, Carol, ela? É, você. Ah, acho que pode. Acha mesmo? De coração? Não. Qual é a comérdia? Dessa pra essa. Acho que pode. Vocês acham que pode, gente, sair dessa pra essa? Responde aí. o que vocês acham? O que vocês acham? Dá pra sair dessa daqui pra essa? Vou responder a vocês, hein? Enquanto vocês estão aí falando, vão respondendo aí. Eu não posso sair dessa cor aqui pra essa. Qual é a comérdia? É, infelizmente, sou obrigada a frustrar nesse momento. Todo mundo pode. Justamente por isso. Pode. Eu acho, né? Pode, sim. Não posso. Eu quero ler, hein, gente? Verdade. Mas por que que não pode? É justamente por isso. A maioria das pessoas não entendem sobre escala de cores. E isso é algo básico. Por isso que tem lá no iniciante do programa do Inverde Macar, logo na fase 1. se você vem dessa cor pra essa você não consegue fazer o degradê. É por isso que muito degradê fica marcado. É exatamente por isso. Então, eu posso vir dessa pra essa depois pra essa essa pra essa depois pra essa essa pra essa depois pra essa mas nunca posso pular a minha escala de cor que é dessa pra essa aqui. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Vocês entendem que tem pulos do gato segredinhos que nunca ninguém contou pra vocês e vocês nunca iriam saber se vocês não tivessem ouvido hoje? Ô Lu, coloca um pouco mais perto da câmera porque a Paloma falou assim no vídeo não parece que são tão diferentes. Gente, realmente eu tô aqui de frente realmente não parece. Não parece. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. eu não consigo porque se eu venho daqui pra cá eu tô pulando uma escala de cor muito gigante. Esse produto essa cor aqui é uma cor amarelada. No círculo cromático depois do amarelo começa a vir as cores alaranjadas avermelhadas eu não posso sair daqui pra cá sem antes colocar uma cor análoga ao lado dessa cor Oi? Pra galera do YouTube acho que no YouTube dá pra ver melhor dessa pra essa ó É muito parecida eu nunca ia imaginar só que existe uma escala de cor que você precisa cumprir gente é simplesmente isso então do mostarda até eu conseguir colocar o marrom eu tenho que usar algumas cores análogas tá então o que eu vou fazer eu vou pegar o vermelho Luana mas o vermelho parece ser um tom mais escuro mas esse não tem a ver com tom isso aqui tem a ver com escala de cor ok e é básico é algo básico que vocês precisam saber de verdade gente eu vou falar uma coisa pra vocês quando eu quis ser maquiadora eu não quis ser maquiadora pra eu dar aula nada disso tá no início e aí o que aconteceu eu quando resolvi dar aula eu fui me capacitar gente vocês acreditam que eu precisei fazer três cursos iniciantes vocês acreditam nisso e assim eu sempre fui a inconformada com as coisas né quando eu criei o viver de maquiagem em 2018 eu criei o viver de maquiagem pra que vocês não precisassem ficar sofrendo com isso então eu precisei reunir três cursos que eu fiz pra eu conseguir criar um método mais prático e eu percebi que a maioria a maioria não tinha é não tinha exatamente o que eu precisava de forma prática pro atendimento entende a Aninha falou agora eu tô com vergonha de postar meu tutorial que gravei ontem dei um pulo muito grande nas cores do esfumado mas não ficou feio sempre bom aprender o correto não precisa ter vergonha o feito é melhor do que o perfeito vai lá posta você vai arrasar vai ter um monte de comentário um monte de curtida tenho certeza absoluta Lu aonde pode encontrar o fixador de pele da Maria da Maria embaixo da água então na Lica vocês conseguem e sendo alunas do viver de maquiagem vocês ainda conseguem com desconto tá tô voltando um pouco com as cores tá gente com vermelho agora então gente o que eu fiz eu peguei a minha experiência assim os cursos que eu fiz foram bons mas eu peguei a minha experiência e é isso que eu falo é aquela mãe sabe que dá o prato na mão do filho peguei a minha experiência e vocês não vão precisar passar por isso às vezes tem gente que gosta da sofrência né às vezes tem gente que gosta não vou pagar pra ver se eu fosse vocês não pagavam não já dizia minha mãe quem avisa o que que é amigo é então tô voltando um pouquinho com a vermelha tá tô na frente da câmera não né não então bora lá botar o vermelho aqui no olho também você esfuma com o mesmo pincel que deposita a sombra sim esse é um grande segredo e parabéns por ter reparado deposito a sombra só esfuma a borda o Lu é assim como pessoa normal que gosta de maquiagem e tal eu acho tão legal quando as maquiadoras repostam as lives parece que elas estão aprendendo eu sirvo algumas e é tão interessante pra gente né tipo cliente é gente ver que a maquiadora que a gente gosta tá se capacitando tá se capacitando é verdade eu sempre falo isso pra vocês toda vez que vocês estiverem estudando vendo uma live aprendendo coisa nova você tem que postar porque movimento gera movimento uma vez eu aprendi isso numa reunião da Mary Kay eu nunca mais esqueci nunca mais esqueci movimento gera movimento sabe você sozinha sempre assim as pessoas cara as pessoas são curiosas esses dias uma pessoa falou assim pra mim ah não aguento mais postar sobre maquiagem ninguém interagiu o pessoal interage com a minha vida na minha vida mais eu falei assim gente qual é o problema deixa eles interagirem na tua vida aproveita faz lá uma vendinha de um cursinho de auto maquiagem né mostra que você tem uma maquiagem personalizada pra ela quando ela precisar de você ela vai te contratar qual é o problema e assim aí ela até falou assim eu não posso movimentar me movimentar em alguma coisa diferente que eu tenho um monte de visualização eu falei assim garota aproveita isso então assim as pessoas elas gostam de ver o que você tá fazendo e todo mundo é assim repara que você também é assim querida é verdade a Ingrid está perguntando qual é esse pincel pincel S12 da Esfumato ó tô passando um pouco do mostarda aqui na borda tá gente a Rainha falou que acabou de pisar lá e vou postar linda linda, linda maravilhosa é isso aí às vezes com as olhos o corretivo começa a marcar com a sombra o que fazer pra isso não acontecer várias coisas tem vários truques mas um deles é você fazer isso que eu tô fazendo aplica a sombra aplica e espuma só a borda mas tem várias coisas tem vários truques muitos muitos tô pegando a cor mais escura alguma dúvida gente eu juro que eu fiquei passada com essa questão da do da diferença né das cores assim da escala de cores é algo assim que na minha cabeça é tão básico mas que a maioria das pessoas acabam não conhecendo mas não é porque elas não se interessam porque olha como é que vocês são interessadas cara muitas alunas entraram no nível de maquiagem porque realmente estão interessadas então vocês são interessadas mas é porque nunca até agora teve ninguém pra contar pra vocês isso e tem muita coisa gente tem muito truque muita coisa que fazem de vocês serem diferenciadas vocês vão poupar tanto tempo tanta energia nossa tô voltando um pouquinho com a cor vermelha aqui fora acha esse pincel na alica acha sim tá a Kelly falou nenhuma dúvida tá amando ela perguntou se ela acertou se é um delineado infinito que eu vou fazer é não poxa Kelly não é hoje não é gente que é nada vou pegar aqui vou colocar um pouco mais do clarinho aqui na frente pode abrir o cojo mais alguma dúvida gente tá parecendo esvolving glam é quase isso hein não sei o que tá mais linda a modelo a make linda ó vou pegar o delineador em gel preto vou colocar aqui embaixo do olho dela gente só vai aprender gatinho tem que ficar até o final hein ih falou delineado água de anjo delineado infinito o pessoal tá querendo adivinhar não 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 vou fazer eu vou fazer uma técnica e junto com essa técnica eu vou dar de bônus o meu segredo do gatinho mas vocês tem que ficar até o final e se cair muito o número de pessoas não conto só conto se vocês ficarem aqui comigo gente vamos fazer uma baixa assinada pra ela me maquiar alguém falou isso é você que tá falando eu que tô falando ah tá ontem eu fiz um gatinho em você hein ficou top você nem postou nada tá vendo em gratidão ai gente tô postando e você gravou e salvou ainda só quero ver ó vou pegar pincelo W S 139 WS olha pra cima e vou esfumar esfumar você é alongado dependendo aninha eu assino obrigada aninha eu assino eu abaixo assinado coisa de velho né é ela tá uma coisinha de velho mesmo no caso a indiazinha falou que vai ficar que ela quer saber qual é esse segredo todo mundo tá vendo que vai sair um esfumado ser alongado esfumado regional será gente para tudo com essa modelo olha a cara gente um dia eu vou nascer assim mudar agora não dá não é nem todo mundo tem essa sorte ai que horror ela é verdade trabalhando com realidade espuma só com pincel ou pega sombra preta não nunca eu pego a sombra preta tá agora eu até mudei de pincel porque eu não gostei daquele pincel para esfumar não estou pegando 157 da By Makeup tá ardendo tá porque eu botei álcool espuma sem nada mesmo só com pincel gente tá tão perfeita que nem precisa terminar que isso hein então se a cliente estiver com pressa manda ela assim mesmo adeus cliente vai ai Manuela eu não saio já coloquei até as crianças para dormir mais cedo que isso gente isso que é organização gostei isso que é comprometimento né exatamente ó marrom na borda do preto gente amo vocês e amo mesmo viu amo estar aqui com vocês amo 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 o carinho que eu recebo as minhas alunas viram minhas amigas e é tão legal isso hoje até a Carol até falou isso caraca suas alunas são suas amigas mesmo e eu amo 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 só não cresce quem não quer gente como diz como dizia uma mentora minha só cresce quem comparece a Aninha falou que ela ama aprender com você linda a Lúcia falou que ama preto deixa os meus olhos grandes ela disse ó vou pegar o vermelhinho que eu usei então gente eu esfumo o preto com marrom tá se essa aula gratuita tá maravilhosa assim imagina o curso quem falou isso Katiene nossa você pegou a visão hein gente o link do curso é lá na bio a Lúcia avisa elas gente link do curso na bio verdade é última turma no valor promocional de 697 depois ele vai pra 997 gente depois não adianta pedir eu recebo muito direct quando é eu eu quando fecham as inscrições hein então assim depois não adianta pedir pra voltar pro preço e tudo mais que a gente não vai voltar ok beleza então dá pra você parcelar em 12 vezes de 67 hãm e 91 isso 67 reais e 91 centavos é 12 de 67 e 91 centavos a gente vai fazer aquele negócio que a gente combinou agora ou depois depois pra elas no final só pelas coisas curiosas tá então tá ô Lu tem umas perguntinhas posso passar ou não pode tenho receio de deixar essa parte de baixo mais grossa mas fica mais bonito e fino não destaca na foto né é não destaca muito na foto não mas gente deixa eu falar algo pra vocês aqui tá que vai até ali contra algumas coisas que eu falo mas é importante se a cliente gosta de baixo do olho fino não importa a foto olha-se a foto nesse caso porque o que vale é o que o cliente quer gente tá agora eu vou pegar o preto olha pra cima e vou aplicar o preto aqui onde eu coloquei o delineado a Paula falou que teve a sorte de ser maquiada por você no casamento e agora é a Luna vai largar a Luna nunca mais é verdade Paula você acredita que hoje quando eu tava separando umas fotos eu pensei em colocar você mas aí não deu tempo de eu te ligar pra pedir é verdade a Paula foi minha noiva agora ela é minha aluna presencial iniciante e a minha aluna vou viver de maquiagem também tá ela foi uma das primeiras pessoas a comprar o viva de maquiagem ontem eu posso fazer esse esfumado com sombra preta ou lápis no lugar do delineado em gel faz a pergunta de novo que eu não entendi muito bem eu posso fazer o esfumado com sombra preta ou lápis no lugar do delineado em gel pode só que tem um porém isso aí se o lápis não for provar ela vai borrar tudo tá é gente borra tudo aí a manuela tá falando que já começou a contagem pra lançar o curso se o lápis a lua não vai não vai de auto maquiagem provável show a laísa amo muito a lona foi uma chata de ouro na minha vida toda a minha evolução deu com a ela te amo lá amo mesmo você sabe ó cola em creme da nath capelo cola em creme da nath capelo tá pego com o pincel aplico na pálpebra pode se a cliente em olhos pequenos pode fazer esse esfumado longo abaixo dos olhos pode mas a gente faz pra cima porque é longo o olhar vou pegar uma sombra cintilante pegar essa sombra aqui ó cintilante e vou colocar aqui no início e vou trazendo Lu, você vai liberar algum bônus pra quem fizer parte do vídeo de maquiagem hoje? o que você acha? bora liberar? bora, bora? você que manda eu que mando? o que será que eu vou liberar então, gente? quem quer fazer parte do vídeo de maquiagem hoje? vou liberar um presente pra vocês, hein? o que vocês acham? de ter uma sessão de destrava comigo com a Carol caraca tá? não, mas isso daí eu não vou receber vamos dar outra que outra? qual outra que você sugere? pergunta se elas estão recebendo se eu tô fechando cliente pelo Instagram vocês já estão, gente fechando cliente pelo Instagram? tô sentindo de propriedade Carol tá boazinha vai dar sessão de destrava pra todo mundo uma sessão de destrava dela é R$1.500 quantos reais, hein, gente? elas nem me conhecem mas deveriam te conhecer que a Carol destrava a Carol destrava cada cada gente que vocês não tem noção vocês não fazem ideia Lúcia se a gente ah já foi cliente que se incomoda muito quando esfuma embaixo o que fazer? não esfumar tanto esfumar menor muito óbvio e não, só botar menorzinho estão amando suas explicações a Gilma a Gilma e a favor beijo Gil maravilhosa uh gente agora olha o que eu vou fazer hein segredo master blaster deixa eu limpar aqui vou pegar o fixo da Carol gente, você tá me botando famosa aqui aparece hein Carol aparece aqui Carol vem cá Caroline Caroline Carol é estrategista digital ela está pode falar não sei se eu posso falar quanto que a Carol fez no último mês de lucro pode falar com digital pode? 168 mil né que você fez total total foi 180 180 mil reais tá gente só pra vocês saberem seja tão perto de gente fraca não meus amores deixa eu ver aqui nem um pouquinho fraca nem um pouquinho um pouquinho ela deveria aparecer no final última aula hoje eu acho que eu acho que eu só vou colocar você no final quem quiser te ver vai ter que ficar até o final nossa tô de gatilho mental reflete 50 da Nath Cabelo depois de ter colocado a bruma gente a modelo tá fazendo carão é de nascença muito linda não no caso por enquanto tá sendo de nascença ela não fez não ela é bonita assim mesmo gente já nasceu com essa beleza como disse a Patrícia ramos é difícil aguentar com essa beleza é difícil gente gente mas alguém tá sem áudio fala ou não aí se tiver todo mundo tá todo mundo ouvindo bem qual produto passou antes dessa sombra cintilante Lu passei esse daqui falei sobre ele é o a pólen creme da Nath Cabelo o curso com preço promocional é auto-presencial não o curso é o online não é nem curso é o programa viver de maquiagem programa viver de maquiagem todo mundo ouvindo direito tá ô Lu explica um pouco melhor como é que funciona como é de vídeo do curso vou explicar gente vamos lá bota pra mim meu rosto por favor enquanto eu tô fazendo aqui a boca dela eu vou explicando tá vou dar uma dicona da boca fica comigo aqui até o final que eu vou dar uma super dica olha gente vou pegar aqui o brow da Bruna Tavares é o Bettevelt brown tá gente vamos lá enquanto eu tô passando o batom nela eu vou explicar um pouco sobre o bebê de maquiagem na fase 1 do bebê de maquiagem eu sei que bota aqui por favor na fase 1 do bebê de maquiagem gente eu sei que vocês ficam um pouco tem dificuldade em fazer um gatinho em fazer a pele média ó vou pegar aqui ó o Bettebrow e vou fazer um contorno na boca dela sabe aquele gatinho gente que vocês tem dificuldade de fazer que vocês ficam penando pra deixar um lado igual o outro a pele média que muitas vezes a gente não acerta o tom e subtom as variações das cores de corretivo colorido de bases muitas vezes também a gente não consegue fazer uma maquiagem resistente com produtos nacionais né a gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor porque ele usa produtos importados e melhores então na fase 1 você já aprende tudo isso aliás tudo isso que eu ensinei hoje você já aprende você aprende a entender escala de cor você aprende a dinâmica do esfumado como fazer um esfumado sem ficar marcado então tudo isso você já aprende na fase 1 tá sobre maquiagem né com relação a maquiagem você aprende também a história da maquiagem você vai entender sobre os tipos de cílios é os cílios ideais para cada tipo de olho você aprende sobre tipos de pele você vai aprender sobre sobre harmonização de cores né como combinar as cores vocês viram que todo mundo errou hoje na combinação de cores você vai aprender isso na fase 1 tá na fase 2 sabe quando você tenta fazer uma pele madura e a pele fica toda craquelada e aí você precisa ajustar o tom da pele madura o subtom da pele madura e você não consegue porque a pele madura você não pode colocar todos os tipos de produtos porque senão ela fica mega craquelada é a fase 2 é a fase intermediária então é você vai conseguir fazer uma pele madura bem feita sem deixar a pele craquelada além do mais você vai aprender sobre tipos de olhos vocês sabiam que vocês não podem fazer uma maquiagem um olho por exemplo um olho preto ou um esfumado em degradê num olho fundo por exemplo porque senão vocês vão afundar ainda mais o olho você sabia que no olho de pálpebra coberta você precisa fazer um ângulo arredondado pra cliente amar você de uma vez por todas quanto tempo de acesso você vai ter acesso ao curso durante um ano tá na fase 2 também você vai aprender tudo sobre a colorimetria voltada pra maquiagem então assim você vai aprender a reconhecer você vai saber todos os tipos de colorimetres que são que essa estrutura esse composto estrutural que faz com que a gente reconheça as cores que tem na base enfim gente você vai aprender sabe quando você fica se sentindo perdida sem saber como atrair pessoas sabe você é bom o suficiente mas você não sabe você vai aprender a atrair pessoas também na fase 2 ok na fase 3 a gente já vem pra uma fase mais avançada como que seria essa fase avançada você vai fazer os seus clientes por exemplo se o cliente chegar atrasado você deixaria de atender o cliente não pode você tem que atender o cliente você é obrigado a atender o cliente mas quais os truques você vai usar pra você atender o cliente e fazer uma maquiagem bem feita em 40 minutos eu ensino todos os truques pra você fazer isso em 40 minutos ok você também vai aprender colorimetria pra pele negra lá na plataforma tem a pele negra de subtom oliva subtom de pele alaranjado subtom de pele amarelado ó gente eu coloquei BT Velvet nela espumei a borda e coloquei um batom um gloss no meio dela tá bom outra coisa também na fase 3 você vai começar a ser preparada pra atender noiva fazer contrato e olha recentemente recentemente eu ligo tem duas semanas eu comecei ah tem que contar pra vocês eu comecei a colocar em prática uma ação pra atrair e fechar cliente falei que ontem eu fechei duas noivas hoje mais duas noivas entraram em contato uma vai fechar amanhã comigo olha isso quanto cada noiva 1200 reais cada noiva fora a mãe da noiva né madrinha e tudo mais né que aí o contrato aumenta então gente olha só aí aí o pessoal fica falando ah mas estamos na pandemia não estamos atendendo só com o valor dos 20% da entrada você consegue fazer o seu salário mensal se você souber atrair o cliente até você e fechar com ele tá então assim maquiadora pro maquiadora pronta pro combate não dá a primeira não tá é todas as fases serão liberadas em 60 dias ok você vai ter você tem atualização e a fase 3 é infinita você tem atualizações todos os meses todos os meses todos os meses ok ó agora eu vou colocar os cílios nela além disso você tem autoria comigo vai depender de quando vocês vão ter autoria comigo de 15 dias ou depois não tem depende da evolução da turma tá e olha o que eu vou fazer não me bata tá mas olha o que eu vou fazer quem fechar por meio de maquiagem hoje vai ganhar o meu curso que é a Ibersão Prepara 2021 lá na imersão ela vai ter acesso a maquiagem penteado olha só é são são três tipos de penteagem penteado noiva ela vai ter acesso a tráfego pago que é impulsionamento tem ela com a Carol lá tá na imersão também ok então quem fechar o viver de maquiagem vai ganhar a imersão Prepara 2021 tem que ser até hoje às 23h59 até hoje somente até hoje e a imersão é sobre noivas né a imersão é uma imersão voltada pra noivas atendimento de noiva mãe da noiva madrinha eu falo sobre tipos de contato é muita coisa top que tem lá na imersão pra vocês serve pra debutante também serve pra debutante quanto era se for vendo separadamente a imersão quanto que foi a imersão acho que foi 199 né foi 199 acho que foi 197 197 é então a imersão sozinha já era 200 reais é só a imersão seria 200 reais ela vai ganhar de graça é isso? de graça vai pagar nada então olha só você vai ter ela de colorimetria você vai ter ela de maquiagem você vai ter aula pra você aprender a mexer em tudo nas redes sociais do iniciante ao avançado você vai aprender a mexer nas suas mídias sociais em 60 dias você fica uma pessoa avançada em nas suas redes sociais também além de ficar avançada na maquiagem e ela vai descobrir o diferencial dela também pra não ser que ela é maquiadora é com certeza absoluta nada de ser aquela maquiadora chimpri de qualquer jeito na média não gosto disso não nenhuma luna minha é assim a Ingrid falou que vai comprar acho que vai comprar escondido no cartão olha se eu fosse você eu farei isso mesmo porque vale a pena e como eu posso de fazer isso depois quando o meu esposo vê já tá ganhando dinheiro quando ele viu eu já paguei e já tô ganhando dinheiro eu já tô fazendo quando ele viu já foi mas gente não tô incentivando vocês a fazerem nada de errado não faz com o coração que vocês tá mandando a Kelly falou que tava vendo a inversão hoje de manhã show Kelly a Luana a lança é perfeito a Nay falou que gente que perfeição ela é linda né gente quanto devo cobrar numa maquiagem estou iniciando a Gilmaira bom se você for uma aluna do viver de maquiagem é no mínimo 150 reais no mínimo por que Lu? porque no viver de maquiagem você aprende a ser totalmente diferenciada você não é tipo assim você não faz uma maquiagem simples você vai fazer uma maquiagem personalizada você vai ser você vai ser uma maquiadora que se posiciona você será uma maquiadora que as pessoas vão olhar pra você e vão querer você porque nenhuma outra faz igual então nós vamos pagar o preço que você cobrar simples assim é melhor fazer o danineado antes ou depois dos ciclos? bom pode ser ah gente o que vocês quiserem pode ser antes depois eu prefiro fazer um pouquinho antes eu não estou achando meus cílios aqui espera aí que eu vou achar vamos fazer minhas perguntas aí gente ao vivo é assim mesmo Lu eu te mandei mensagem no zap esperando o retorno a Marcela já vai responder ela está baqueando a Manuela a forma que eu ensino é descomplicado mesmo ela destravou alguém que sonha há 10 anos em lançar seu próprio curso eu sou muito fã dela muito mesmo é a Manu? é eu ano ela linda maravilhosa da minha vida amo tudo amo, amo, amo a Andresa está falando que gosta de começar com a sobrancelha depois o olho e ela fala que acha que errou você não errou Andresa Andresa é algo seu amor não tem problema tá? não está errado não não, acho que ela está meio alguma coisa a gente está falando sobre a hora que você vou dar da cor da sombra ah, tá cola para cima você prefere branca ou preta e por quê? nossa gente várias perguntas não é só é branca prefiro branca na verdade primeiro eu preciso achar o cinto que você subiu qual iluminador? mas eu prefiro branca porque o preto ele pode subir né não não pode borrar na hora de maquiar qual iluminador você usa? eu uso Revolution Sugar 2 Revolution Sugar 2 Revolution Sugar 2 bom vou pegar aqui gente é cadê minha cola de cílios minha colita ó eu vou usar a cola da Atelier Paris não me mate tá linda da minha vida depois eu passo pela porque ela 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 fixa e não sai nunca mais na vida as modelos detestam quando a gente faz isso eu vou usar a cola da Atelier Paris eu coloco aqui assim ó ó e espero secar um pouco tá tá vou pegar aqui a o meu rímel a luz tá escura no YouTube a luz começa olha pra baixo ai gente a luz começa a mudar me dá também nervosito que a luz começa a mudar do nada a gente tá aqui de boa ela muda caraca isso tá muito gata mané meu Deus do céu mostra a embalagem da cola só vou esse rímel da boca rosa é tudo embalagem da cola sem ser essa base essa cola da Atelier você pode indicar uma mais em conta boa também super strong vende em farmácia matrilã também é boazinha qual a marca do corretivo e o colorido você indica só olha pra baixo isso te incomoda se você só olhar pra baixo como é que é a pergunta qual marca de corretivo colorido você indica Bruna Tavares Caterine Rio criou esperar um pouquinho agora gente enquanto estou esperando aqui vão tirando vão tirando dúvidas sobre o programa viver de maquiagem a máscara de cílios precisa ser aprovada gente estou perguntando aí como faz para fazer presencial comigo agora sobre o curso presencial para quem já para quem faz os meus cursos online porque vocês precisam saber toda teoria que eu dou para que vocês consigam acompanhar nos cursos presenciais ok minha última turma presencial comecei hoje e não vou dar mais tá fale Carol a máscara de cílios precisa ser a prova d'água para cliente sim gente para modelo não precisa mas para cliente sim com certeza que técnica é essa a pâmela chegou agora está perguntando essa técnica é a técnica de é a técnica espumada em ser alongado quem acertou hein quem falou espumada ser alongado alguém falou várias pessoas falaram né na atriba diagonal teve tudo desenhado infinito olha gente vou colocar aqui o delineado a Katia a Katia que falou tá aqui uhul top tá sabendo das coisas lindas lindas maravilhosas maravilhosas ó tô colocando o delineador aqui porque fica branquinho tá gente aí ela tem que ficar de olhinho fechado até secar esse delineador é o delineador da Nath Capelo e eu gosto de usá-lo por quê? porque ele é a prova d'água e quando ele seca ele fica um preto tão bonitinho eu amo enquanto tá secando aqui eu quero que vocês escrevam aqui embaixo pra mim o que que te impediu de entrar no viver de maquiagem o que que tá te impedindo de entrar no viver de maquiagem escreve aqui pra mim aqui embaixo nos comentários por favor escreve pra mim aqui por favor gente o que que tá te impedindo de entrar no viver de maquiagem o que que te impede olha só você será uma maquiadora reconhecida você vai tá num programa que você não precisa de mais nada se você comprasse um curso de maquiagem você iria pagar no mínimo o valor do viver de maquiagem isso é um curso de maquiagem tá você iria ficar limitada a umas cinco seis técnicas se você comprasse um curso que te ensinasse do zero ao avançado nas mídias sociais eu mexia com as mídias sociais você iria pagar no mínimo aí uns mil e quinhentos reais se você comprasse um curso de polonimetria você pagaria aí no mínimo uns dois mil reais uma mentoria com a carol mil e quinhentos comigo mil e quinhentos então olha quanta coisa você tá tendo de vantagem pra você crescer na profissão em sessenta dias vocês tem ideia que em sessenta dias a sua vida pode mudar a quantidade não tem um cartão com esse limite mas aí você pode ela pode pagar partir no dinheiro e partir no cartão é só ela entrar em contato com o suporte só mandar um direct manda um direct que a gente te encaminha pro suporte só não deixa de fazer a Laísa falou que se eu começar a escrever eu choro você sabe a Paloma falou que é falta de tempo pra dedicar quem falou? Paloma? é Paloma quando eu comecei essa live eu falei de uma de uma aluna que ela falava isso pra mim que ela não tinha tempo e hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que agora ela tem tempo mas não tem dinheiro e aí eu te pergunto se ela tivesse dividido o tempo dela quando ela não tinha entre aspas tempo mas tinha o dinheiro ela hoje em dia estaria mais ocupada do que ela era antes ela estaria mais ocupada e ainda estaria com o bolso cheio o importante é o bolso cheio Aninha ainda sou dependente financeiramente do meu pai só ele tem cartão não sei se ele ia disponibilizar Aninha eu vou te falar uma coisa todos nós somos dependentes em algum momento da vida de alguém né e seu pai é pessoa é uma das pessoas que mais te amam na vida se isso for importante pra você você se comprometer em trazer resultado eu tenho certeza que ele vai te apoiar e tem sete dias de garantia também fora que tem sete dias de garantia né exatamente qual o valor do curso seiscentos e noventa e sete reais a vista ou em doze vezes de sessenta e sete e noventa e um né sessenta e sete e noventa e um no cartão tá o que me pede agora é a falta de din din mas é muito meu sonho gente eu sei que todo mundo tem um anjo em nossa vida todo mundo tem alguém com quem a gente com quem a gente possa contar e se você não tem alguém esse alguém pode ser você hoje uma aluna falou pra mim assim quero fazer seu curso mas não posso eu falei pra ela assim você crê que Deus pode prover se você tomar uma estúdio ela eu creio passou meia hora ela conseguiu o dinheiro quando você quer mesmo de verdade você dá um jeito e as peças começam a aparecer começa a fluir começa a aparecer ó vou pegar aqui o pó esse pó aqui da Ruby Rose vou pegar esse pincel 04 da Ariana e vou passar um pouquinho aqui embaixo do olho dela pra fazer um acabamento essa modelo tem que ir pra Hollywood ó Carol ela ia fazer sucesso lá em Alphaville né ai é mesmo garota modelo gato igual a você em Alphaville caixa é 250 reais tá é sério mesmo é seríssimo a lona foi maquiar o menino lá em casa seríssimo fui pesquisar 250 reais tá meu amor a Lúcia eu estou aqui porque eu gosto de você e seu trabalho ela está aqui porque gosta de você e do seu trabalho falei a melicanizada só pra dar um chance tu está importante aí tu está internacional com essa mão do internacional ô Lu uma tradutora ô Lu a maquiagem ela pode ser uma profissão pra você viu eu tenho várias alunas por exemplo dos Estados Unidos que fazem o viver de maquiagem que renovam o viver de maquiagem elas amam demais elas dizem que aí fora não tem alguém que explique como a gente aqui explica olha quem está aqui a Tassi quem aí já é aluna pode fazer de novo melhor programa melhor professora Carol incrível também linda da minha vida e olha que a Tassi também faz vários outros cursos com outros profissionais e é uma honra ouvir isso dela de verdade gente Tassi é minha aluna a Tassi de 200 seguidores quantos seguidores você está Tassi? colocando em prática as ações que você tem aprendido nos cursos a Emanuela gente quando eu comprei o primeiro curso estava dependendo do auxílio não medi esforços a Lu disse que quem vem quem quer vende bolo é decisão não é decisão exatamente gente quem quer vende quem quer vende ó eu vou falar algo pessoal tá é meu da minha vida para vocês pode perguntar aí mas eu vou falar a Leila falou assim me pede por ser online vale a pena? olha quantas alunas falando gente se você entrar em um depoimento só o último depoimento você vai ver a Thaís que ela nunca tinha feito curso presencial ela o primeiro curso de maquiagem que ela fez foi viver de maquiagem em 60 dias ela saiu do iniciante zero ao avançado com agenda cheia de outros alunos e ela maquia muito e eu me sinto segura em deixar elas mesmo lançarem curso porque elas não vão ensinar nada baseado em que houve no YouTube elas vão ensinar coisas embasadas mesmo coisas profissionais e eu fico muito feliz de verdade com isso ou não fiz o curso avançado você acha que devo fazer o primeiro de maquiagem? quem é que tá falando isso? Raiane com certeza Raiane ainda mais você Raiane com certeza absoluta Raiane para, 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 para tudo a Thaís sua aluna falou que saiu de 200 para a sua estratégia e foi pra 15 mil seguidores agora 15? mais de 15 mil agora ela tá na live aí comentando ô Tássia porque você tá crescendo tão rápido que eu não tô tendo tempo pra te acompanhar minha filha só isso a Marisabel a Marisabel tinha que estar online Marisabel foi pra 5 mil seguidores hackearam o Instagram dela agora ela tá com mais de 2 mil e poucos meses fechando muito aluno ganhando dinheiro de casa não tá nem saindo pra atender ganhando dinheiro de casa a Priscila fiz um curso que custava em média desse valor e me arrependi porque não deu nem a metade da proposta do seu curso e isso me frustrou demais quem falou isso? Priscila? é Priscila Pereira Priscila, olha só fala a frase que você costuma me falar do filme lá qual a frase que você costuma me falar que eu esqueço do Comer, Rezar e Amar quem aí já assistiu Comer, Rezar e Amar? tem uma frase do filme não lembro exatamente a frase mas ela fala que cada pessoa que passa na nossa vida passa com o intuito de ensinar pra gente alguma coisa então tudo que acontece na nossa vida a gente pode sair algo bom até na frustração desse curso aí agora você aprendeu a escolher uma profissional pra te mentorar e se você tá numa aula gratuita quinta-feira às 11h e 40h às 10h e 43h da noite 44h agora é porque você já tem você já escolheu sua mentora só falta você realmente se posicionar como mentorada e fazer parte do mês de maquiagem exatamente eu ia explicar tudo isso mas tu já explicou nem preciso falar mais nada né fixe gente olha eu sou apaixonada nela se eu pudesse eu iria maquiar a Thayla todo dia mas a pequenina dela é muito lotada sabe gente ela é um modelo muito famosa tá meninas não é pra qualquer um tá gente ela aqui tá não é pra qualquer um aí Emanuele salve Carol olha a Lúcia aqui vai dar duas da manhã eita 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 caramba meu Deus parabéns Lúcia sucesso a Thaça posso fazer meu curso posso fazer curso com mil profissionais qualquer curso programa que você vai lançar eu faço mesmo nem sempre eu tenho tempo de o tempo que eu quero pra ver a Thaça falou que qualquer coisa que você comprar se eu quiser não gente a Thaça e assim eu fico tão orgulhosa porque eu tenho amigos mesmo sabe eu tenho alunos amigos eu tenho alunos que fazem e fazem duas vezes três vezes quatro vezes milhares de cursos e crescem não fazem só por oba-oba fazem e crescem ó tô usando o iShine da Thalita aqui no colo dela tá gente a Thaça falou que já tá com quatro turmas de auto maquiagem meu Deus agora tem uma turma só de mãe meu Deus meu Deus meu Deus aproveitei que ia deixar meu filho meu filho faz terapia e aproveitei pra divulgar meu trabalho ela fez uma turma só com as mãos da terapia isso é maquiadora pró isso é ser maquiadora pró arrasou Thaça a Ninha falou que nós duas juntas somos uma duplo e tanto o seu curso presencial também tinha parte online tinha no meu curso presencial todas as alunas elas faziam parte de uma comunidade no Facebook deixa eu abrir aqui também um pouco todas as alunas faziam parte de uma comunidade no Facebook e nessa comunidade elas podiam assistir todas as aulas que eu dava também presencialmente teve uma turma que tocou fazer cursos aos sábados comigo né só que por conta da minha agenda eu não consigo dar todos os sábados seguidos e aí a turma ficou gente um mês sem aula um mês sem aula né e aí quando eu cheguei aqui eu pensei assim caraca elas vão ter uma certa dificuldade porque um mês sem aula só viu a técnica nem treinamos a técnica gente sério foi a melhor de todas as turmas que eu tive até hoje foi a melhor turma com relação a técnica tipo eu nem precisei tirar dúvida delas e aí eu perguntei pra elas assim gente eu não esperava e assim foi unânime todas elas falaram que foi porque elas assistiram elas falavam assim claro eu comia aquelas aulas online e aí mais uma vez me caiu a ficha e eu pude comprovar que o que faz você aprender não é eu estar ali o tempo inteiro em cima pegando na sua mão até porque nas minhas aulas presencials eu quase não pego na mão eu tenho uma metodologia totalmente diferente eu dou o caminho você que faz por isso que as minhas alunas aprendem e voam muito rápido mesmo no online mesmo no online e aí ela foi caraca assim eu fiquei de verdade fiquei surpreendida porque elas arrasaram demais demais a gente faz brotar flor até do cimento aprendi com a melhor até a natureza que a gente deu arrasou lembrou lembra de tudo arrasou como é que ficou marcado gente olha só se a gente chegar a 35 pessoas aqui no instagram eu vou ensinar a fazer o delineado gatinho mas só se chegar a 35 ai eu tô apaixonada meu deus do céu como que essa garota é limba meu pai amado jesus iluminador no colo gente não tá aparecendo muito iluminador no colo não vou botar um pouco mais vou pegar o iluminador da Nath de cabelo ela já botou assim ó pra gente pra gente chegar a 35 eu faço o gatinho alaísa amou amou calma calma a luz tá muito empolgada é gente posso contar uma história da minha vida pra vocês vocês sabiam que quando eu fiz o meu pré-técnico eu sempre quis passar em universidade pública as escolas públicas sabe sempre quis ter uma formação boa e minha família não tinha dinheiro tá a minha mãe não trabalhava e meu padrasto ganhava um salário mínimo ele não tinha dinheiro pra me dar uma boa formação então eu sabia que minha única alternativa era me dedicar e ai eu lembro que eu vendia a tua linha para pagar o meu pré-técnico o meu pré-técnico gente de verdade vamos conversar aqui é isso que você quer? literalmente é isso que você quer? então dê um jeito dê um jeito e ai minha mãe esses dias falou pra mim assim ah você fez tudo isso à toa né entre aspas porque hoje você é maquiadora ela não acredita muito na profissão mesmo mostrando muitos resultados e eu falei assim mãe toda a experiência que eu tive me fez ser a mulher guerreira que eu sou hoje eu não desisto diante das dificuldades eu nunca vou desistir nunca nunca só no dia que eu morrer ai quando eu morrer não tem mais jeito mas eu nunca vou desistir nunca vou desistir nunca eu sempre vou eu sempre serei essa mulher que vou pra cima me reinvento sempre 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 e você pode ser assim você pode ser assim você sabia que pra pagar eu era eu era diretora da Mary Kay a diretora quase não vende produto pra pagar os meus cursos eu saia pra vender produto eu chegava em casa meia noite meia noite e meia porque eu passava o dia inteiro vendendo produto e eu e a Lisa nem sei se a Lisa tá aqui que era uma diretora minha descendente a gente ia a gente ia na rua oferecendo as pessoas de pessoa em pessoa a gente ia oferecendo porque eu precisava eu precisava pagar 500 reais por semana do meu curso que minha professora deixou eu parcelar por semana eu precisava pagar 500 reais 500 reais gente não é fácil você conseguir 2 mil reais por mês você tendo um orçamento você tem que aumentar 2 mil reais por mês e aí eu ia gente eu ia eu e a Lisa a gente ia de pessoa em pessoa eu lembro disso agora pra eu conseguir o dinheiro pra eu pagar meu curso de maquiagem tá eu tô falando de venda de cosméticos porque eu já tinha isso mas você pode vender algo que seja dentro do seu dom por exemplo um doce salgado é sei lá artesanato sabe costura prestar algum serviço trabalhar sei lá como babá entende então assim você precisa fazer alguma coisa como eu precisava e assim as vezes a Carol até fala ah não fica muito falando que elas precisam fazer só que nesse momento agora você realmente precisa agora é uma decisão sua ou vai ou racha não tem outra opção é a sua única oportunidade de ter dois cursos pagando preço de um é a sua única oportunidade de ter o vivente de maquiagem pela última vez por 697 reais e a sua única oportunidade de fazer parte de uma turma reduzida e exclusiva onde eu vou te acompanhar de perto gente esquece isso a maquiagem é pra você esquece isso de que você não pode que você não consegue que a tua história me faz chorar eu fico muito comovida com a história das pessoas mas o que mais me impulsiona são pessoas corajosas que dão um jeito é o que mais me impulsiona e eu sei que aqui tem muitas pessoas corajosas desse jeito vou ficar esperando vocês até hoje às 23h59 entre em contato com o suporte fala com o suporte a gente tenta fazer um jeito mas você vai fazer esse curso se você quer entre em contato que a gente vai dar um jeito pra você fazer esse curso não esse programa isso não é um curso ok beleza mais alguma coisa o gatinho pode fazer o gatinho que bateu 35 bateu então tá então se bateu eu vou fazer as meninas falaram aqui bateu 35 o gatinho então vamos lá vou pegar eita eita fala Carol o que você fala nada se eu perguntar alguma coisa gente ó gatinho vou pegar aqui com o pincel chancado pincel chancado daquele pincel fininho o que eu vou fazer desculpa o que eu vou fazer eu encosto ó encosto e puxo encosto e puxo então no olho dela tá te machucado então no olho dela vai ficar com a folhinha aberta ó eu encosto e puxo é isso só isso encosto e puxo desse lado a mesma coisa encosto e puxo encostei puxei pode fechar o olho eu venho trazendo pra dentro dos olhos Lu a turma fecha hoje? eu acho que era isso que eu queria perguntar a Aninha tá falando não gente a turma não fecha hoje mas essa condição especial sim do intensivão é do intensivão vocês vão ganhar também o imersão prepara 2021 gente ó venho e puxo ó quem tem prática é outra história lá no viver precisa de prática? gente a primeira vez que vocês veem o meu jeito de fazer vocês vão conseguir fazer eu falo pelas minhas alunas eu ensino uma única vez aqui na sala elas vendo e depois na hora da prática todas elas fazem eu não encosto na mão delas eita que um lado ficou mais grosso que o outro com esse olhão né gente que ela tem nem tem problema fica grosso maravilhosa se eu tivesse um olho desse sinceramente pode abrir o olho pode olhar pra lá assim tá saindo no início os cílios não tá sentindo não? não 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 baby prontinho gente acabamos a maquiagem vamos encerrar Carol vamos gente então eu quero daqui daqui a 60 dias muita gente falou assim Rona você vai abrir quando de novo? eu só tenho algo a dizer a próxima vez que eu abrir eu não quero abrir pra vocês eu quero que vocês estejam aqui comigo contando a história de sucesso de vocês eu quero que vocês inspirem outras pessoas é isso que eu quero não quero vocês como alunas depois eu quero vocês como as alunas que já estão inspirando em 60 dias a sua história pode mudar se você não mudou a sua história até hoje em 60 dias ela pode mudar ok? esse delineador é o delineador da bala da bala professional que é isso? tá muito belinho é? aparece é o pé? não, espera que eu apareço fecha o olhinho eu vou colocar agora o delineador da Nath Capello por cima só pra ele ficar mais pretinho Carol com C Carol com C Carol com C não gente Carol com C Carol com C ficou lindo ficou lindo agora é só esperar se não morre é amores um beijo espero vocês e temos novidades continuem acompanhando os stories tá? um beijo pessoal do youtube beijo 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 gente lindas vai lá no link que tá na bio se inscreve agora no programa viver de maquiagem entre em contato com a nossa equipe manda um direct se você quer fazer manda um direct que eu vou te colocar em contato direto com a equipe beijo beijo amores